Bom, vamos resolver esse exercício aqui. Está falando o seguinte, que o conjunto A é composto pelas letras da palavra feliz. Bom, então é só escrever feliz. Não foi eu que elaborei a questão, vocês estão vendo o autor aí. Escola Gros Técnica Federal de Muzambi. Feliz! B é de listas, então L, I, S, T, A. Eu não vou repetir o A, o S duas vezes. E C é vogal, A, E, I, O, U. Bom, então vamos olhar lá. Dentro do A tem que estar feliz, olha. Esse aqui, vou aumentar para vocês. Esse aqui está, F, E, L, I, Z. Aqui está, aqui já não pode ser, já pode eliminar esse, porque tem F, U, aqui também tem U, pode eliminar. Aqui está F, U, não, pode eliminar. E aqui, só olhando o A, a gente já vê que só na letra D que tem feliz. Vamos olhar aqui, ó. Lista, A, I, O, alternativa D. Muito fácil. E ainda tem gente que erra esse tipo de questão. Vocês não podem dar a esse luxo. Alternativa D. Fácil, né, galera? Já estou avisando que eu vou pedir um igual desse na prova, tá? Então, como é que eu faço para achar a união, a interseção, aliás, esse U de ponto cabeça chama interseção, que significa todos os números que estão ao mesmo tempo, tanto em A quanto em B. O que tem A em B? O 1 tem os dois e o B e o 2 tem os dois. Então, essa é a interseção. Já a união é juntar tudo que tem nos dois. Então, juntar tudo que tem nos dois. Então, a interseção é 1, 2, 3, 5, 6, 7. Eu juntei o que tem no A e tem no B. Certo? Agora vamos fazer... Ai, meu Deus. Toda hora dá um crel ali. Eu vou copiar esse sinalzinho de igual aqui, porque aí vai sair tudo vermelho. A interseção, o que tem em comum? Isso aqui chama união. É uma operação união ou reunião. Você junta tudo. É o que está no A ou no B. Aqui é o que está no A e no B. É o que está nos dois. A interseção de A e C não tem ninguém, né? Então, você faz assim, abre e fecha, ou você vai lá e coloca o símbolo do conjunto vazio. Eu vou pegar lá do Equation, porque tem um símbolo muito mais bonitinho. Olha que montão de símbolos que tem aqui. Esse, está vendo? Olha onde que ele fica. Ele fica, vocês estão vendo, união, interseção, vazio. Isso aqui significa conjunto vazio, tá? Conjunto vazio. Ou seja, não tem ninguém. Quando é um conjunto vazio, eu digo que esses são conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos, viu, galera? Ok? E a união com C? Junta tudo. Como eles são disjuntos, a junta tudo e joga fora, é o seguinte. Vou juntar o que tem no A e no B. Como não tem repetido, a junção vai ser a soma dos dois. Ok? B inter C, ou B inter seção C. O que o B e o C tem em comum? O 6 e o 7. Bom, nesse caso, como... Como... Está aferrado o trenzinho aqui, né? Como... C é subconjunto de B. Ou seja, a gente escreve assim, ó. C está contido. Vamos pegar o símbolo bonitinho lá. Então, vamos lá. Espera aí. Inserir. Todos os negócios hoje tem. Não precisa nem habilitar. Inserir equação. Aí tem o símbolo aqui, que é o símbolo de... Está contido. Operadores. Olha lá. Não é C. É esse, ó. C está... B... C está contido no B. Ou seja, o C é um pedaço do B. Certo? Então, a união... A interseção ali é C. Então, a intersecção é C e a união é B, como a gente vai ver agora há pouco. Então, ali, ó. Isso aqui não deu igualzinho C, galera? Deu. Porque um está dentro do outro. Já... E no vestibular, às vezes, fala... C está contido em B. Quanto é B inter C? É o C. Porque se o C está dentro do B, é como se fosse uma bolinha dentro da outra. Se você fizer a interseção, é a... Imagina uma bolinha dentro da outra. A interseção é a bolinha pequena. A união é a bolinha grande. Daí, ó. A união, pra vocês verem aqui, que vai dar 1, 2, 6 e 7. Porque já coloquei os dois do C aqui. Deu o B. Tá? Não tem ninguém... Enquanto tem A inter B inter C, quer saber um que esteja nos três. E nada tem nos três. Então, eu coloco... Isso aqui. Conjunto vazio. Um ou esse ou esse, tá? Não põe os dois. Agora, interseção, união de tudo. É juntar todos os elementos que tem em qualquer um desses conjuntos aí. Não, não é isso aqui não. Pera aí, deixa eu apagar. Então, vamos juntar tudo. Vai dar 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok? Agora, vamos lá. Achar a interseção dos seguintes conjuntos. A união e a interseção. Então, vamos por lá. Vamos copiar esse bichinho aqui. Por sinalzinho de igual. E vamos repetir ele nas três. Aproveite, estude, estudar. É muito importante para o futuro. Eu queria que todos os alunos tivessem consciência da importância do aprendizado para a vida. Então, vocês aproveitem o máximo que vocês puderem. Todas as pessoas que queiram ensinar vocês as coisas. Porque nada tem mais valor que o conhecimento. O conhecimento é uma riqueza que ninguém tira de vocês. Tem interseção esses dois babacas aqui? Não, né? Não tem ninguém que está repetindo aqui e aqui. Então, a interseção é o conjunto vazio. E a união é só copiar os dois. Copiar os dois. Então, vou pôr essa bolinha. Só porque eu gosto mais dessa bolinha. Porque é o mais comum. Vocês vão ver em anotação. E é comum falar dado que tal, interseção vazio. Só que eles falam para retas paralelas. Agora, a união. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Junta tudo. Certo? Estou deixando de ver o Walking Dead. Para assistir. Para fazer isso com vocês. Então, aproveita aí. Interseção. O que tem comum nos dois? Um e o dois não tem ali, né? Mas o três e o quatro tem nos dois. Então, a interseção é três e quatro. Já a união é um, dois, três, quatro, cinco. Entendemos? Bom, então, a inter-B aqui. Aqui, no caso, eles são disjuntos, né? Porque tem isso. E aqui, no caso, um está contido no outro. Olha, a interseção é um, dois, três. Porque tem um, dois, três e o B também. Ai, um e cinquenta e três da manhã. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Certo? Bom, vamos olhar aqui, ó. Professora Marcielena. Marcielena. Era uma professora de verdade numa escola que eu dava aula. A professora Marcielena vai fazer uma excursão para a Copasa. Para ir, tem que ser mulher, conjunto M, ou... Não está aparecendo ali o ou, mas é ou... Ou ter obtido nota maior que vinte, conjunto O. Então, mulher, ou, conjunto O. Então, as pessoas que vão fazendo equivale a... Quando você fala OU, é união. M, união com O. Então, aqui, a resposta é união. Ou seja, vai todo mundo. Porque é um ou outro. Agora, se for ter que ser mulher E, mais de vinte anos tem que ser as duas coisas. Então, quando eu falo E, é interseção. Então, preste atenção na diferença da união e da interseção. A interseção é relacionada com o conectivo E. Conectivo E. Está num conjunto E no outro. A união é relacionada ao conectivo OU. OU é estar num ou no outro. Uma pessoa é homem ou mulher? Todo mundo é homem ou mulher. Uma pessoa é homem e mulher? Ninguém é homem e mulher. Bom, não vamos entrar em casos polêmicos aqui, mas vamos usar esse sentido comum. Tá certo? Agora, olha esse bichinho aqui. É bem complicadinho de você pensar como é que eu vou fazer essa bagaça velha aqui. Então, olha, agora vocês já viram que eu fiz meu Windows 10, né? Ah, não sei se isso pega. Então, vamos lá. Então, vou pegar esse textinho aqui. C. Eu quero saber o A. É só pensar que você responde. Tem certeza que os alunos mais dedicados aí pausam o vídeo e tentam raciocinar. Ah, eu não sei como faz. Pensa, treino. Assiste o vídeo de novo. Vai lá pra trás e assiste, mas pensa. Tenta pensar. Se você prosseguir daqui pra diante, você vai perder a oportunidade de aprender isso pro resto da vida. Eu vou ensinar um macete que vai acabar com tudo. Bom, você já viu aqui, já ferrou. Mas fecha aí e tenta fazer que já deu uma dica boa. Um, dois, três e... Pausa aí e despause. Bom, um jeito. Um jeito. Tem muitos outros. Mas esse é um jeito que eu pensei e que os autores de livro também pensam. Seguinte. Aqui não apareceu, mas a união é aquilo ali e aquilo ali é interseção. Então, interseção é 5, 6 e 7, né, galera do bem? 5, 6 e 7 é a interseção. Então, olha ali. 5, 6 e 7 é a interseção. Bom, o B, 1, 2, 5, 6 e 7, não é? O 5, 6 e 7 estão ali. Estão faltando o quê? O 1 e o 2. Certo? Concorda que esse miolo é o interseção e aqui o B está ali, é o 1, 2, 5, 6 e 7? Se não tivesse o 5, 6 e 7 aqui, estava errado, não dava para fazer. Agora, vamos olhar na união. Eu já puse o 1, já puse o 2, já puse o A. 3, não puse. 5, 6 e 7 também. Então, só o 3 está exclusivo no A. Então, eu fazendo esse diagrama, tá? Eu fazendo esse diagrama, ainda vou aprender a fazer tudo no Word. Pensem aí que vocês podem me ajudar. fazendo tudo no Word. Não, fazendo os diagramas de Venn. Temos. Bom, agora é fácil ver o que é o A. É o que está dentro da bola A, né? Então, A é igual a 3, 5, 6 e 7. Ok? Até então, daqui a pouco...